A CIDADE NO BRASIL 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 Páli, para a amy na meleza. e faz uma exposição para o supermercate e faz um mundo não é que vai ter um mundo mas eu digo não é o nome do Deus me clima o proestámenos aqui horas é para eles nos acertar para os suprimentos do supermercate e tímulo, o Spira é o bom muito fobado e isto que faz assim, não é? com essa idade, até a idade, até a idade para que você pegue, deve ter um mundo porque, claro, entanto então, você vê que o cáfice do necron é que o cáfice do necron, é? é que o cáfice do necron, em termos E aí 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 Aik é uma equipe muito boa, mas o Aik é uma equipe muito boa, e tem uma equipe muito boa, e tem um grande equipe. Então, o Aik é um equipe de 1.65. Quando é isso? Isso é o Meza Aúrio. E o Kisamikóari? O Kisamikóari? Nós estamos no 1.60. O Kisamikóari? O Kisamikóari? O Kisamikóari é? O Kisamikóari é? O Kisamikóari é? O Kisamikóari é? Ou a equipe muKI é? Olha, recalled lá! Ed ouka! Mas o Kisamik está bem? Quem direte é uma equipe mentira na embate, sabe como se comunicar? Se flaga, sabe como se Central poten gas, pois são? Aliado lá! Em bom! Eu dimin accomplishmento! Sim! Visita essa equipe da UFC só. Mezl Euro da UFC, quem榷 prepare! Ih, que tal olmuş! Somar da UFC! ou UEFA vão precisar nag texto vocês que decidem MARFA todo mundo cada dia aqui na itu coloca 있는GHR e não se nada bencharmos talvez nãoательно o beginnar para gabar o que seja vamos dar cheese e até agora o fim de semana, se você não gosta de um pouco se você gostou muito bom muito bom o Guiannakis, o equipe de Zenoz é um equipe de sarandos que você gostou não sei se você gostou o Pavelas do Guiannakis que ele disse porque ele disse a sua vida o saxe-vonista que estava indo para o bairro dos seus sonhos para o a i-2 dos seus sonhos então, a i-2 não é que você está em casa a i-2 dos seus sonhos quando o coelho do seu corpo como o meio-méry e ele se adiciona com o gásia é como se vê-se a terra é como se vê-se a terra do balcón com o ôlipo com o gásia com o gásia não existe não existe o gásia quer que você está em casa quer que você está em casa Então, você não faz um aluno, não faz um aluno. Tuvo acruatis. Clêo me Saranda. Clêo, não vai dar uma sição de tudo. Cada Pémp餅. Então, na peça o Lão, cada Pémp餅 to Randa, Grêmio, Dinamar. Klub, Dr. Dicicografia. Shereitismo, da Alânia. A gente ativar o caminho que tinha sido, a gente com esse partido que já não estava. E tem pesquisador, e transformative, não estava. Rádio, Rádio, paixão, eateiolos, e ativo, eateis eateis eateis, eateis eateis, queêtes, que tratam deعمerem e ativo. Eu sempre falo sobre o novo padrão do Instituto de Direito de Direito. Hale se você queira em paz sobre ele, quemava com os seus escritos, e o número de ida. E o número de 55, e o número de 54, para 40. Olá, olá-se, o Sr. S. S. é um dos ex-Plata, eu vou responder 804. Se quiser saber se eu queria fazer uma hipóθεça de desistência. Não. Tem muita coisa. É isso aí. e eu digo 054 quem escreveu o estlico hito? o Solomons que trabalho fez o Solomons? que trabalho fez o Solomons? o Solomons que trabalha que carter e carter o ferro da vida o que te acolhar o que te acolhar o que tem que fazer o que te acolhar um cara de resplendimento e um cara de gostoso ele vai dar uma cara de coca ok vascos Eu te digo Eu te falo Eu te falo Eu te falo Eu te falo É um hobby É um hobby É um hobby É um hobby O que faz o outro O que faz o povo É um hobby Agora existem alguns filólogos Sim, filólogos É um hobby Nós temos um mal Sim, sim Eu te falo As tu te falo Eu te falo Não tenho leitura Eu estou Eu estou Não é um boe 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 Para um boe Para um boe É um boe o mundo. Mera, píseis, chr. Salado, o pôso pós é santo críno, áp do mátio su, to dágrυ peenou. Óle físa, a thíse, e a mas, faz o fílto, o Thrilos e o Piraeus. Aquilo é píseis, rapaz, o píseis, papaz, o píseis, papaz, o píseis, papaz, o píseis, o pôso pós é santo críno, áp do mátio su, to dágrυ peenou. Óle físa, a thíse, e a mas, faz o fílto, o Thrilos e o Piraeus. Píseis, apórefe, píseis, apórefe, píseis, apórefe, píseis, apórefe, píseis, o Ivanaros θα αγοράσει όλη τη Βόρεια Ελλάδα αν δεν βγει, λέει, η απόφαση δική για την Παοκάρα σήμερα τώρα στα τέμπη, λέει. Foris Park, στα τέμπη να πάμε. Πάμε στα τέμπη. Χατζινάκο λένε τον μπαμπά σας στο στοίχημα, λέει το 4-51. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρώτα εκπληκτικά μηνύματα, τα οποία έχουν έρθει στο 9-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Λοιπόν, τι άλλο έχει η επικαιρότητα σήμερα? Η επικαιρότητα, το ποδόστορο λιμνάζει. Ας το το ποδόστορο. Τι άλλο έχει. Τι άλλο έχει σήμερα η επικαιρότητα. Μπορούμε να δούμε τι έχει σήμερα η επικαιρότητα. Ε, τι θα θυμηθείς. Η επικαιρότητα είναι τα δύο παλικάρια που κρατιούνται εκεί και κάθε μέρα μαθαίνουμε νέα τους. Μπορούμε να πούμε ότι είναι επίκαιρο το θέμα. Αυτούς μην τους κλαις. Αυτοί σε δύο χρόνια θα τους πάρει κόμμα και θα γίνουν βουλευτές. Μην τους κλαις. Δοκιμάζονται τα παιδιά. Αγωνιούμε όλοι και ειδικά οι γονείς τους. Τους συμπαραστεκόμαστε. Σας θέλει εγώ. Τους συμπαραστεκόμαστε τους γονείς. Είμαστε κοντά τους. Ναι. Είμαστε κοντά τους. Συμπαραστέκεσαι δηλαδή. Ποιο τρόπο. Ναι, έστω ρε παιδί μου. Νοερά. Νοερά. Ναι. Τους συμπαραστέκομαι και τους σκέπτομαι. Γιατί και εγώ είμαι γονιός. Έχω παιδιά στην ηλικία τους. Δυστυχώς. Είναι μια κατάσταση η οποία για μένα δεν θα έχει σύντομο φινάλε. Ποιο? Εκτιμάω. Ποιο πού? Δηλαδή δεν θα έχει σύντομη έκβαση θετική. Θα καθαρίσω ο Πούτιν. Δεν υπάρχει. Ναι, θα καθαρίσω ο Πούτιν. Θα καθαρίσω ο Ιβάν με τον Πούτιν. Κάτσε, εμείς θα τα έχουμε καλά με τον Αμερικάνο. Πώς θα καθαρίσω ο Πούτιν. Ναι, αλλά ο Ρωσός τα έχει καλά με τον Τούρκο. Και σύμφωνα με αυτό το γράμμα που έστειλε ο Ιβάν, οι ρωσο-τουρκικές σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές και έχουν δοκιμαστεί και έχουν περάσει από 45 χρόνια. Μετά την τελευταία παραγγελία πυράβλων από τη Ρωσία τον Τούρκο έγιναν καλές. Αυτό ακριβώς έλεγε ο Ιβάν να πούμε και λέει να πω στη μέση να καθαρίσω να πούμε, λέει ο Ιβάν. Να καθαρίσεις. Ναι, έτσι. Λίγο δύσκολο τη δεδομένη χρόνια περίοδο. Θα δούμε τι θα γίνει στις 30 μπαρτίου όπου θα προσαχθούν σε δίκη τα παιδιά και ευχόμαστε να τα αφήσουν ελεύθερα. Εμείς ότι και να ευχόμαστε 40, η πολιτική κατάσταση είναι τεταμένη, όλα γίνονται για την ενέργεια, όλα γίνονται εκεί πέρα για το φυσικό αέριο που γίνει να γίνει η εξόρυξη και όσοι υπάρχουν τέτοια θέματα ανοιχτά δεν πρόκειται να αφήσουν κανέναν Έλληνα ελεύθερο. Εκείνη είναι το παιχνίδι, γιατί κοί γίνεται. Εμείς να ευχόμαστε και να κάνουμε. Άσε τώρα τα αυτά, αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Τι είπω πλάτωνας και τίπο λυσίας. Χρειαζόταν να το πει ο πλάτωνας για να μας πεις ότι γύχνονται οι πόλεμοι γύχνονται το χρημάτο να πούμε. Θα αρχίσουν οι φρεγάτες εκεί να δίνουν και να δένουν εκεί πέρα τώρα. Τι μου λες τώρα και εσύ τώρα. Δεν θέλω να με επιτιμάς που λέμε όταν λέω κάτι τέτοιο. Όπως εγώ δεν επεμβερω όταν μιλάς. Είσαι απαξιωτικός όταν λέω κάτι τέτοιο. Αν θέλεις να μιλάς για τα στοιχήματά σου, μιλάς γυναίκια για τα στοιχήματά σου. Όπως είπα ένα πράγμα τώρα απλό. Γιατί παρα να πω ότι αυτό που είπες, ότι από το 500 π.Χ. Το λέγανε και οι αρχαίοι. Ρε εσύ. Οι αρχαίοι κάναν και έρωτα μεταξύ τους, οι άντρες με τους άντες. Από εκεί και πέρα... Επειδή το κάνανε οι αρχαίοι. Είμαι απαξιώνης και λες άστα φτά. Το κάνανε και οι αρχαίοι, το κάνανε και οι αρχαίοι. Ε, πες το σύγχρονοι οι ελληνικοί πες. Στα συμπόσια ήταν εκεί πέρα, ομοφιλοφιλικές ιστορίες είχαν οι αρχαίοι. Λέω το μυαλό σου εκεί. Στο σεξ είναι, ναι. Στο σεξ και πού αλλού, στα χρήματα. Μόνο στο χρήμα είναι το μυαλό σου. Εμβιβάλλω στο σεξ, μόνο στο χρήμα είναι. Λέσαι, έτσι λέω. Ναι. Ράπος, ΑΕΛΙΤΣΙΣ, δεν θέλω να περάσω την ΑΕΚ και να πάω τελικά με ΠΑΟΚ. Γιατί με τέτοια ομάδα, λέει, που εγώ θα φάω πολλά. Και φοβάμαι μη είχα δει το σύνδημα, ΠΑΟΚΣ Αγαπώ, ΠΑΟΚΣΙΣΕ, ένα, τέσσερα στον τελικό, δεν έφαγε καένας. Νίκος Αθήνα, ΑΕΛ. Προχωρημένο το μίγμα. Όταν λέω, Διοθεσία, μιλάω σε γορά, κύριε Σαράντολη, θα ήθελα απλά μια πληροφορία για έναν φίλο μου, ο οποίος ψάχνει τη μαμά του, η οποία είναι από τον Εξαπλάτανο. Έχουμε μάθει και το επίδετό της. Δεν ξέρουμε. Ουρούμι λέγεται. Ξέρεις καμία ουρούμι. Ουρούμι ναι, είχα και στη γετονιά ουρούμι. Ουρούμι. Να λοιπόν που μπορείς να είσαι ο συνδεκτικός κλίκας. Όταν θα πάω στο χωριό ας έρθουν να με βρούνουν και να με ρωτήσουν κάποια πράγματα. Τι αυτό το λέει το μήνυμα. Τι. Φίλοι. Ότι λέγεται η μαμά του αυτό το όνομα. Βάση περιπτώσει, έχουμε αυτό το επίδετο στο χωριό, όταν θα πάγουν... Είναι συχνό επίδετο δηλαδή. Είναι συγκινητική όπως αυτές που βλέπουμε στην τηλεόραση καμούμα. Όταν θα πάω θα με βρούν και θα με τα βρούν. ΑΖΕΒΕΔΟ έφερε ο Ρώσος Μεγιστάνας και χάθηκαν τα σάντουιτς όλες της ομάδας. Λέω 556. ΑΖΕΒΕΔΟ έφερε ο Ρώσος Μεγιστάνας και χάθηκαν τα σάντουιτς ολόκληρης της ομάδας. Είναι στο πλαίσιο των ημερών. Είναι γιορτάζουν. Βασίλη, εκτός από ΑΕΚ για αύριο, αν τα είπες λέξε να πες τα μια για αύριο, τι άλλο έχεις ραπά στο να μιλήσει να μας πάει τα μείωτο το τύπος. Λέω 355. Πες τα άλλη μια φορά. Πες τα άλλη μια φορά δεν πειράζει. Λοιπόν αύριο δώσαμε 155,5 over την Μπάμπερκ με τη Μάλαγα βέβαια το οποίο σημείο έχει πάει τώρα 161,5. Ωρα δηλαδή εμείς 155,5 το δώσαμε. Απλά πήγε, ανέβηκε το όριο, σ' 161,5. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πως αν θες να το ρισκάρεις σ' 161,5 το over έχει καλό σου. Αλλάζουν και αυτά ε. Ε πως δεν αλλάζουν. Αλλάζουμε. Ε βέβαια. Γιατί να αλλάζουν. Αυτό πρέπει να τους προλαβαίνουμε. Στο πάνω τους προλάβεις. Βάλιου μπέτ. Βάλιου μπέτ. Βάλιου μπέτ. Βάλιου μπέτ. Βάλιου μπέτ. Και εναλλακτικό χάντικαπ σ' 14,5 την εφές μέσα στον Ολυμπιακό. Βάλιου μπέτ. Καλησπέρα σε όλους σας. Λέω 648. Κύριε Σαράντο μου θυμίσατε ένα από τα ωραότερα ταξίδια της ζωής μου. Το Σερενγκέτι λέει είναι στην Τανζάνια. Τανζάνια δεν είπα μεταξύ Ουγάνδας. Ένα μικρό μέρος του στην Κένια. Όχι στην Ουγάνδα. Έχω δει φίδι Νάγια λέει. Νιγυρόχολης λέει. Ξέρετε ότι αυτό το φίδι που ονομάζετε λέει και πτίουσα κόμπρα. Γιατί φτύνει λέει νευροτοξικό δηλητήριο στα μάτια αυτού που νομίζω ότι το απειλεί. Το είδα και τρελάθηκα. Σας ευχαριστώ Στέβανος από Αθήνα. Έχετε τέτοια φίδια ρε. Ναι, ναι, είναι αυτή η Νάγια. Η Αφρικανική κόμπρα. Υπάρχει αντίδοτο. Μόνο εσύ το έχεις. Αν θα αγκώσεις, αν θα ψωφίσαι με ακόμα. Α, όχι εδώ δηλαδή αν είναι... Αν προλάβεις, αν προλάβεις, αλλά είναι ισχυρότατο το δηλητήριο της κόμπρας. Φρέπει να τάγεις μαζί σου. Θα πρέπει να προλάβεις, να προλάβεις. Εγώ που έχω μια πρόταση από τον φίλο μου τον Κοκολέζο, τον Πασκάλ, τον Μπόκολόκο, να πάω στην Αφρική 7 μέρες. Θα είναι μια καλή εμπειρία, ωραία εμπειρία. Θα κάνεις εμβόλια, θα κάνεις εμβόλια και λοιπά, θα είναι μια καινούργια εμπειρία, θα προσέχεις. Από τι κινδυνεύω εγώ εκεί? Δεν ξέρω. Ε, μάθατε. Από αρρώστιες, προφανώς από αρρώστιες. Εκεί είναι συνέχεια τροπικό το κλίμα, έχει αρρώστιες πολλές, θα πρέπει να προσέχεις. Εκεί τσέτοι ώρα στα Αυγά σου που έτρεχες στην Αφρική τώρα. Τι λέει. Κάτσε το δόλο που έτρεχες στην Αφρική. Τι ώρα στην Αφρική θα πας. Θα με πάει αυτός λέγε, θα κάνουμε και γύρισμα εκεί, πώς ήτανε τα... Αυτά το... Θα κάνουμε γύρισμα, παιδί μου. Κάνε καμιά μαρμίτα εκεί με τους μαύρους παρέα. Με live streaming, να πούμε πότε να βρήγει. Η μαρμίτα, η μαρμίτα, πλέον η Κυριακάτικη μπορεί να μεταφερθεί. Γιατί βρήκε ο Σιζωνίπρος, να πούμε τεχνική, πώς το λένε, υποστήριξη. Μπορεί να πάμε αύριο ας πούμε στη Δράμα. Στη ΣΕΡΕ, στην Καβάρα, Κυριακή. Και να βγει από εκεί η μαρμίτα και με τηλέφωνα, και με σκηνοθεσία και τα λοιπά, κανονικά. Και να μας παρακολουθήσουν εκεί πέρα θεατές που θα είναι σε ένα θέατρο ας πούμε. Κατάλαβες. Ναι. Και μπορεί να παιχτεί από το Euro 1. Αν τεχνικά γίνεται. Αν τεχνικά γίνεται. Θα αναλάβει ο κομμουνιστής να μου... Τεχνικά ρε φίλε. Μετά λέει, μαζί σας στη Στουτκάρδη να πάμε. Να πάμε, λέει, εκεί πέρα, λέει, για να κάνουμε... Ο Δικός. Εσείς θα πάτε με αεροπλάνο. Εγώ θα πάω ο Δικός. Δεν παίρνω στο αλοπλό. Φοβάμαι. Κανας μπουσάντος, καμιά τουρμπίνα, κανα αυτό, καμιά ιστορία. Θα πει στο δρόμο, δεν μπορεί να έρθει η Ινταλή κάπου απέναντι. Ε, κουσούρι είναι αυτό. Τι να κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχεις να πεις για τα μπάσκετ και τα αυτά εδώ πέρα. Γιαννάκη δες και τα λοιπά. Γιαννάκη, τι να πω. Έπρεπε να γίνει η αλλαγή. Αυτή καθαρά και ψυχολογικούς λόγους. Μηνύματα. Τι είναι. Νταλήκα. Θα πάμε με ταλήκα. Με ταλήκα. Πώς θα πάμε. Αν κάνω και μια διανυκτέρευση. Άμα με ένα κάνουμε μαρμή, θα φύγουμε την Παρασκευή. Θα πάρουμε μια 24' άνεφα Πορδοχών, θα φύγουμε. Και θα πάμε σε δύο μέρες, θα κάνουμε μια μαρμήτάρα, θα δούμε και τα μάτς εκεί. Θα δούμε και τον απόδημο ελληνισμό, να πούμε εκεί που μας καλούν το καθήκον και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι. Αφού μας θέλουν, πρέπει να πάμε. Λέτσιος. Θα γεμίσουμε μια μαγαζάρα εκεί πέρα. Πώς. Με γεμίσουμε μια μαγαζάρα εκεί πέρα. Όλα τα πουλιά της μαρμήτας θα είναι εκεί. Ο κάθε χαρακτήρας ξεχωριστός. Θέλουν και τον γιατρό τον Ερακλειδέα. Αυτός πρώην Ερακλειδέας και εξαναδιώτης. Απεχώρησε όλα από τα Ερτζιανά. Δεν έρχεται εξαναδόν. Ήπε, λέω, δεν θα... Όχι, λέει, θέλουμε. Και το Σαράντο θέλουμε. Πάμε. Τι έχεις να κάνεις. Σύνταξη έχεις, μια χαραίσσα. Δεν παρακολουθούσα. Ναι, να πάμε. Να κάνουμε μαρμήτα, να πήγουμε από άλλη πόλη, από άλλη χώρα. Σε Σουτγκάρδη. Σουτγκάρδη να πάμε, να δούμε τον απόδημο ελληνισμό. Αν πάμε έξω, ναι, έρχομαι. Μέσα δεν έρχεται. Όχι. Δεν έρχεται. Μέσα θέλω να πάει έξω. Ραπτόπουλε, έπρεπε να ήμουν εκεί σήμερα. Θα έπεφτε πολύ γέλιο. Ο Γιώργος με το κουπέ, το μαύρο είμαι. Την Κυριακή θα έρθω αν είναι. Μα και συνεχίστε έξι. Καλό το κουπέ, καλό. Καλό το κουπέ. Σαράντο προχώρα, λέει ο φίλος. Κάτσι, πολλά μηνύματα έχει εδώ. Σαράντο προχώρα, λέει ο Ναϊαπολίτης, ο αστυνομικός. Γελάμε όλη την ώρα. Προσπαθώ να κοιμηθώ γιατί δουλεύω το πρωί, αλλά δεν το βλέπω. Σαράντο πάντα γερός να είσαι. Ε, πάντα γερός δεν θα είναι. Θα είναι. Για πολύ καιρό ακόμα. Τι θα πεις, εσύ ρε, τι θα πεις, θα πεις καλή κουβέρνηση. Κλόπ, δικηγόρος. Έρχομαι Γερμανία με τα χίλια να γυρίσουμε Μαρμήτα και να τρελάνουμε τους Γερμανούς. Ναι, θέλω να πάω κι εγώ. Και στον Κάρδι που θα ήθελα να πάω. Μαζί σου. Ε. Θα έχει κανένα χαρτζιλί και θάγια έτσι. Και θάγια, δεν θάγια. Μόνο φαγητό και ύπουλο θα μας πληρώνει. Εντάξει, θα μας δώσουν εκεί πέρα, γιατί θα έχουμε και χορηγούς. Εντάξει. Οπότε μπορεί να κλείσουμε ένα βανάκι να φύγει όλη η Μαρμήτα από εδώ. Με ένα βανάκι. Ποιος θα οδηγήσει όμως. Να πάμε όλοι. Οδηγός μου, οδηγός μου. Θα οδηγώσαι. Έχουμε και οδηγό. Ναι. Ο οδηγό μου. Αυτό είναι. Το βανάκι. Το οργανώσουμε έτσι. Ναι. Πόσο χωρά είναι ένα βανάκι μέσα. Έχει και 15-20 ατόμων. Ναι. Ου, μια χαρά. 15 ατόμων. Ξεκινήσουμε από εδώ. Πετρέλο. Πετρέλο. Ναι, μας κάνουν τα έξοδα τα παιδιά. Ναι. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Ανοίγουμε γραμμές. 2, 31, 0. Τι θα ακούσουμε. Μια χαρά. Παρέα κάνουμε τον κόσμο. Τι θες να ακούσεις ρε. Να πούμε. 90, 90, 90. 98, 80, 90. 9, 55 και ενώ μήνουμε στο 54.040. 40, 40, 40, 40. Βουσκόπουλο έχει. Ακούω τον Βουσκόπουλο. Τάψω, συγγνώ. Αυτό άφησα ανοιχτό. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Άστον, άστον. Άστον. Κι αυτός έτοιμος. Έρχομαι και εγώ. Έλα. Έλα. Βαραβάς. Βαραβάς. Άρε βαραβάς να πούμε. Σας έχω μάθει όλους και χωρίς να σας έχω δει. Σας ακούω κάθε μέρα τις εκπομπές. Ε, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη, 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 συγγνώμη. Ναι. Γιατρός. Ορίστε. Ποιος είναι γιατρός εκεί. Κανένας. Σήμερα δεν έχουμε γιατρό. Το πρώτο είναι ο ουρολόγος. Κάποιες σημείδες θα έρθουν και από τη Σταυρούπολη, φίλοι. Μην ανησύγεις. Θέμα χρόνου είναι. Ε. Οι άλλοι γιατροί. Κωνσταντίνε. Ναι. Οραία περνάχθηκε το Προήρε. Ποιος είναι. Το Προήρε εκεί πέρα στην Αντολική Στράκησε ωραίο το κόλπο. Ποιο κόλπο. Έκει που πήρες το καφέ, σωτα έτσι σου. Ε, εντάξει, είναι μια γιάφκα εκεί δικιά μας που... Όχι, ωραίο, λένε. Με το έδειξε ο Πάπης, ο γιος μου. Ναι. Με λέει, δες μπαμπά πώς είμαστε εκεί, λέει. Η Μαρμήτα, ναι. Ναι. Ναι, 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 ναι. Ωραία, λένε. Μπράβο. Αρχηγός ποιος είναι εκεί. Ο Νίκη Λάουτα, με λέει. Ο Νίκη Λάουτα. Εσύ. Όχι. Ποτέ... Άκου να δεις. Το μυστικό του Ραπτόπουλου είναι ένα. Ποτέ δεν ήταν αρχηγός. Αρχηγός να πιάσει. Άκου να... Το μυστικό του Ραπτόπουλου είναι ένα. Ποτέ δεν ήταν αρχηγός και ποτέ δεν ήθελε να κάνει τον αρχηγό. Αυτό το ξέρεις, πάντα. Το μυστικό το δικό μου είναι ότι ποτέ δεν ήμουνα και ποτέ δεν ήθελα να είμαι αρχηγός. Até mesmo na parede, eu morro para lá e ouvir Ele acha que você não coloca o zóri do ceguado? Não é realmente Então não é, o arquivo tem o zórião Sim! 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 Sim, 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 o mesmo que ele é o micrófono do aqui Sim! 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 Eu vou começar um stand up stuff comedy. Eu vou começar um monte de uma coisa. Brav! Não é um monte de verificar! Obrigado! E não por aí! Gente, eu só vou começar, não estou querendo 1980 ou 19. Não estão antes dos anos? Vem logo quase não são 18 anos! Não estou assim segundo lugar! Não estou assim. Então você não pode fazer alguma coisa para fazer um arel. Eu não posso fazer um franco, Seguem aqui. É o que acabe? Aigios é aquele que vai fazer um papel. Ele é o que acabe. É! É o que eu estou falando. Vai, vai. O que é o Coyntino? É! Que poderá é o acíbroso? Podára? Que poderá é? Podágra é? Podágra é? bem, vamos ao inimigo bem, você sabe bem vamos ao inimigo vamos ao inimigo 7 frena panora para mim sua exigência então exigência de Uz� irm é Eu quero que você vá com esse cara o cara que eu sei que você vai tomar um amor para o cara e que você vai tomar uma vida com a gente na verdade há um grupo de pesquisas se você não vai ter um grupo de pesquisas que eu vou saber que o cara de pesquisas e eu não vou fazer isso porque eu não sei porque eu não sei a gente assim você vai ter mais que eu sei como um homem de escolhas e de esposição Eu preciso agradecer um pedido que ele escreveu um grande estroba-dúrro sobre o érótos, que se chama Bambis Batmanides. Deixa eu ouvir. O pedido é o pedido de O Di, para o Fernando Santos. O Di, o Di, o Di, o Di, o Fernando Santos. O Vamos que seугou o Di, o Fernando Santos. Viu, o Fernando Santos. Viu, o Fernando Santos. Ah, vre Santos, ah, vre Santos, pós mas anhexer o Pato. Giar um um giro, nos põe o Portogálos. Tão delivery, tom giro, anhevaz o Megalos. C'e o Luanonmas, o Ego, pós xyla após, Mávrio tafetikó, ta mas lêi P&P. Ah, vre Santos, ah, vre Santos, pós mas lupi o Táso Spandos. Ah, vre Santos, ah, vre Santos, pós mas anhexer. Éla, acúgete pós tine apófase tine exasfálise o Kondos. Tu võe kõ akribõ, võe o Mali, lea, ja na kane tiin tüflõi dikiošine na või to fõs tis. To neo ätos, tõecho, sann to vengo. Dä káthika, sas heuretõ. Mm. Pioos en? Arjianos, apu Athina. Ene sta kõlpa, mäsa. Aa. Kallimära. Kallimära. Kallimära Sass. Kallimära Sass. Pio, pio dõimaat, a ligõ? Paggeoeritis? Äh, ala re, Paggeoeritis, apzi nü, kis Hjiannir. Äh, bravo, maa koe te ne, 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 ne. E, õ, maas kondas tõ minkrófana, ta ta klubes, ne. Ne. Se, nana, ne, 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 ne. Paggeoeritis, põrde põ. É a cor fama do Paggaius Tem de deiriiro aqui Váno O eu estou por aqui O Paggaius lá A padrão aqui O panggaius aqui Né O panggaius aqui Elevem O panggaius aqui O panggaius aqui O panggaius Tudo bem De este tempo Deiami Se esta educa Não te amassar Você não quiser Eu tenho que A cara do povo Ás um homem O panggaius Prasso Paggaius Elevteros não sou Eu falo Por exemplo Quem foi E disse um economista muito bem, muito legal E eu adiciono mais uma vez que eu sou um acroatista E você envia um homem e todo o mundo para o que ele diz E você está livre do rádiofono Eu tenho 20 anos de noite Eu tenho 3 anos que não vejo teleóra Eu tenho deslizado, então, apenas para a pêdida, para a pêdida, para a pôrida. Aquela que eu disse, não pedei para a pôrida. E o que é que acontece na pôrida da pôrida, não pedei para a pôrida. Nómy, como quer dizer, o cada um, e os senos fazem isso, por que não fazemos isso, como nós fazemos isso, como nós fazemos isso em seguida. E o que eu disse, a única liga é, não dar a pôrida, não pedei para a pôrida, não pedei para a pôrida. E é o povo, não pedei para a pôrida, não pedei para a pôrida, não pedei para a pôrida. Ali, todos são ímpares, todos são escarneis. E os outros que vão virar, eles vão ser escarneis, e há escarneis. E aí Pai a cabalha! É? Pai a cabalha! Ó, ó! Porque eu acho que uma cabalha, de cada vez que eu digo, de cada vez que eu digo, não é? Pô, é um ponteiro! Sim, sim, sim! Sim, sim, sim! Sim, sim! Sim, sim, sim! Sim, sim! Então, eu tenho um tema para o Código do Código e de Deixas. É, agora eu vou dizer, eu vou fazer o Código, que eu vou fazer o Código para o Código. Então, você vai fazer o Código. É, eu vou fazer! Eu vou fazer o Código, que eu falei, eu vou fazer o Código. Não, 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 não. Eu vou fazer o Código. Você quer que você seja para a Aragia? Sim, sim. O casado vai vir? Vai vir aqui! ai, é verdade. Você vai fazer isso aqui. Tem um Você tem um cara ao Código. Você tem um cara aqui para o Código. Não, não. Não, não. Eu vou fazer o Código aqui para o Código. Não, não. Não, não. Eu vou fazer isso aqui. E não tem atenção. Eu vou fazer 25 camidas. Eu vou fazer isso aqui para ferro tipo para o Código. E vai ficar agora e vai sair agora Mas... Mas... Fui, você vai sair agora, você vai sair da minha vida Ou vai sair da outra Você fala isso Porque... Vai virar e vai virar Porque você vai virar Sim o Estica Giz che... ...dysco-la se vvela pios? se pesa ... ...re si ...re Custa ...mei nasco e lhe ...pai tora ...ta ta pule 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 ...sas chale-tolo ...te sa saku ...to psa-knei ...pame ...to psa-knei ...o Estica Giz ...i kopela ...dene ...tres hora ...to pule ...pame ...dialimo E aí 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 não é necessário ser uma sociedade. Não é necessário. Não é necessário. Não é necessário. E por isso, eu tenho que ter um americano para não fazer nada. E não vai fazer nada. Então, a partir de uma forma, temos que fazer isso sem o processo. Algum hora, a partir de uma hora, a partir de uma hora, O que é o caso, é o que é a questão? O que é o caso, é o caso, é o caso, é o caso, é a questão. é um tema de acessibilidade eu acabei de fazer eu acabei de fazer porque você tem apenas 3 jogadores com 21 agones isso é muito difícil porque eu acho que eu acho que em Mercedes e na minha vida não tinha muito tempo e não acredito tanto na sua habilidade é um problema não é tão importante é um problema é um problema para que eu acabei de fazer com as Blawes e para que eu acho que eu acho que vai fazer agora foi um jogo um jogo com o jogo com o jogo com os jogadores com o jogo Esse é o Panathinaikos. Não tem uma experiência. O Panathinaikos empaixou com a futeio com a criação da vida em grande lugar. Veja muitas vezes que o Panathinaikos não vai virar e o Panathinaikos não vai fazer o autoconhecimento e não vai fazer o autoconhecimento em algum lugar. Isso é isso. Quando ele vai, quando ele vai, quando ele vai, quando ele vai. Porque você não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. Se ele vai, não vai. No, a set com a futeio é mais bom a criação. Porque é a equipe da vida. Não vai ser mais saudável de cada jogo que não vai ter mais para o fim. Sim, ele vai para o fim do fim. Não vai ser mais rápido. Quando o Panathinaikos foi um antigo. Quem é, pelo tempo que eu tenho, foi feito para o fim. Som o Futebol. Olha aí, gente. Os piramizam, os caros, as pessoas, todos os externa, mas também. Não é o externa. O que os acroatismo dizem que ele chama, mas dizem que o bão e o que a gente vai no carter. Precisamos de fazer isso. Para fazer isso... Ficaria o show mais bonito. Ficaria! 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 Quemalkolou... ... Pede, o homem brasileiro é o Peyronía do mundo Não sei se Interesting filme É o homem, é o homem Ele do planeta terra E aí, gente. Não é para o tempo. Eu vou me acompanhar o que você faz. Estou me acompanhar bem. Estou bem. Está. Está. Está, está. Estou ligando, como disse um pouco. Está. É, está lá, fãs. Mas é que você faz o time. Não existe essa coisa. E aqui está a pular. Estou em casa. Estou em casa, porque eu estou no club aqui. Estou em casa e eu estou tocando o palco antes de ir em casa. E eu vou pegar o jogo e eu vou pegar o jogo E eu vejo que eu não tenho um primeiro score no jogo Ah, você está bem? Você está bem? Primeiro score no meu acho Primeiro score, filho, é uma avóção Oh, é uma coisa Com 18 pontos e piso o Chara Lambovules E aí, vários, vários barcos E aí, o que ele levou o Chara Lambovules E aí, o que ele levou o Chara Lambovules E aí eu vou te perguntar Se você escreveu no íterne, 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 no íterne. Para o princípio, não tenho tantos tempo no tempo, em queiro, devemos ver. Para o princípio, então, há uma situação em torno de todas as primeiras de pescado, quero assistir, eu quero abrir os seus filmes com o Ravdobullo e dê-lo para o meu posto. Óra, óra, isso iria para você dizer que, muitas vezes, não me preocupa, Eu vou ouvir isso com a minha vida e eu tenho verdadeira A produção é para o Moulhavik A mãe? Não, pai, pai Qualicrandia 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 Oxster Não, olimpiaçosa O olimpiaçosa Né, assim e eu agora, quando eu fiz a pereira Refele, uma proibiria, nós temos a chalcidica Nós nos esterizamos e isto? Que proibiria? Quem? O Áris O Áris, por que? A chalcidica é... A chalcidica é... A chalcidica é... A chalcidica é a chalcidica A chalcidica é a chalcidica Cú podéis fazer gravares à home Cú tuh amando Nem funciona, eurare uma joera Onde?! Valia Rous kids Ou agora o mas O áris, então sa chalcidica? Se ca machas hem Ou agora o máis Em cima color, fique aqui Comparavela E aí Coutinho? Málista. Que fazemos? Que fazemos? Alcoholiz você está o que você está no século? Asteris, asteris. Vem, Vem, Vem. Então, para vocês terem uma pergunta, para vocês terem uma pergunta para vocês, e vou contar uma pergunta para você. Vamos começar com a pergunta. Sim. Então, você não conhecia qualquer pessoa que você tem um homem que tem muito tempo, Eu sou um grande trabalho para fazer a sua casa. Eu sou um grande trabalho para fazer a sua casa. Só para que você tenha informações, informações e bilhão. E aí, eu acho que o Cechid é um acroatista. E eu acho que o Cechid é um acroatista. E eu posso fazer um acroatista. Eu posso fazer um acroatista. Eu posso fazer um acroatista. Para mim estar uma coisa que você... E agora você vai fazer um acroatista. E tem uma resposta que vivem? Ir é um acroatista. I sou uma acroatista. Eu acho que você está hoje, sabe? Eu acho que está. Eu faço um acroatista. Eu vou fazer um acroatista. Segunda, eu sou um acroatista. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Επενδυτή. 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 Ε, μα δεν μπορείς. Τόσα χρόνια δεν παρουσιάζεις κάτι. Δύο χρονιάς έχω αγωνιστεί στην Ευρωλίγγα και με επιτυχία μάλιστα. Πέρασα την πρώτη φάση των ομήλων. Από εκεί και πέρα χρειάζεται επενδυτής. Γιατί ο Άρης έχει κόσμο, έχει καλές σχέσεις. Το μόνο που το λείπει είναι ένας σοβαρός επενδυτής για να οδηγήσει την ομάδα εκεί που πρέπει να βρίσκεται. em uma pergunta uma pergunta, para a finalizar para o tema do Guiana Koukoulu que diz o ACA o que tem que dizer? 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 o ACA, os seus empenzytos não sei qual é o que diz o que diz o ACA, o que diz o ACA o que está ajeitado mas não sei se, não sei mas não é um tema do impenso estou à verdade que é solidão com o Panaθηnaicou o Tzipras váze達, é assim mismo em que diz o Tzipras que é o Tzipras se, você lhe faz para o Panaθηnaicou você faz o que está do Panaθηnaicou se sabe? ou é o vizalador O douros pode dizer que é um vutador de xeno... Coratório, a senhora que você vai dizer, o que você vai falar aqui? O que vai dizer, o que vai dizer o outro? É uma história de uma história de uma história de que eu estava fazendo. Eu fui ao Guiannacópolis em Londrina, eu fui para os deputados, eles vão para chegar aqui, eles precisam fazer com um público para fazer um pessoal para conversar. Eu não acho que não é tão simples as coisas. Mas se vai precisar de um tempo, como você diz? Tchau, tchau. umomatico que no mundo é que nós não somos não há isso como também era um macros o Alves que estão preocupados a 38,1,1,1,00 e não nos ensina o que essa história da sua presença e não está sem a presidência para nós temos que o que ela está dizendo é que é o que eles são é isso como os hotos qual é o que eles fizeram porque eles faram eles levam a saber eu não estou dizendo mas eu estou dizendo que eles falaram é isso o que eles falaram É tudo isso, tudo bem. É um jeito, como isso está em casa? Não entende. Porque eu penso que o próprio... não tem um peleão regulação... entre osAM a casa, você está lutando com o que ela se tornou. É isso agora que eu vou fazer... ...o eu vou fazer, não tem uma boa equipe... Tá legal? Abora! Como eu sou ou! Para dar um aqui... ... e a assessoração, é? Em dia, você? E aí, você disse que você está aqui a pão? Sim, eu sou o diaitário que eu sou a falar. Ah, bom, bom, bom. E aí, eu sou o grande chaninaco. Primeiro rap, eu já escutava a música com o Dudo Pauctidon, com o médico... Eu queria dizer a verdade agora. Você não é fobado? Eu estou fobando agora, eu vou fobando. Não era uma coisa que eu estou, irmão, eu estava, irmão, eu estava, irmão, para falar. Não era uma coisa que eu estou, irmão, Não saiu nada, não saiu nada, não saiu nada. E o que aconteceu? Pessoam nos pôlgaram aqui, nos pôlgaram aqui, nos pôlgaram, nos pôlgaram, nos pôlgaram. E o que aconteceu? Não saiu nada com essa história. E o que aconteceu? E o que aconteceu? Porque aqui, quando eu vi... Eu sou o melhor. Mas quando eu vi os outros, que nos inspiraram contra os pôlgues, eu venho a gente. Eu o fiz com a gente. Não tem dúvida, não tem dúvida. Não me lembro que o Chodros pésse, que eles disseram que o Chodros pésse, que eles disseram que o Chodros... Não me lembro, porque o PANICÓ... O BAP, o Stísimo, começou a partir de um Olimpíaco, da a CACIA. Da, o PANICÓ. E depois... O Olimpíacos e o AEC, que eles não estão fazendo isso, não sei. a loãs do裡 do bichão a legisão do prêmio a direita foi um extenimento é uma geração que antes de ter um milíquio depois de uma bola não teve que iria com 30 mil mil vão ter equal é uma geração isso é uma geração do saem e do Olimpíaco ainda mais em uma última entrevista eu tenho estilitei e do Ivić eu tenho que dizer que não é 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 E aí Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Eu sou? Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Depois do... Do Dmitriu, depois do Proxenio do Turcico E aí o irmão dele foi seu irmão. Boa tarde! Eu sou seu irmão Eu sou o de 12 e 14 anos Eu sou o bairado dos seus irmãos Eu sou o pai dos seus irmãos E aí o que o Zagaro Pásco fez? Eu fiz uma boateira Eu sou um o Zagaro Pásco Eu sou um bom Como você diz a ele, para dizer que é a verdade que você está dizendo Agora eu estou dizendo o nome do Zagaro Pásco Eu sou o nome do Zagaro Pásco Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 Não, não.